Música O vereador Alexandre Vilela chamou atenção para o problema de árvores que foram plantadas indevidamente em espaços públicos, ao usar a palavra no expediente da sessão do dia 23. Esse é um problema que há 30, 40 anos foram plantadas essas árvores em Taubaté e na verdade não sabiam que essas árvores não poderiam ser plantadas em espaços públicos, em calçadas, em locais onde haveriam construções. Não é um problema que poderia ser sanado, mas é um problema que tem que ser enfrentado. Essa casa, por exemplo, onde está essa árvore, já arrebentou toda a parte da sua garagem, está entrando a raiz da árvore também na sala da pessoa e muitas casas em Taubaté sofrem com esse mesmo problema. Então nós vamos ter uma reunião com o secretário Alexandre Magno justamente para tentar achar uma saída para essa situação. Diante da epidemia de dengue que acomete a cidade, Alexandre Vilela reforçou o pedido de colaboração à população no combate ao mosquito transmissor da doença. É um assunto que está pautando a cidade. Você deve conhecer alguém com dengue, alguém da sua família, ou você esteve com dengue. Então é um problema que temos que enfrentar, porque em 2015 é um ano também que não queremos viver como esse ano. Um ano que temos muitos casos de dengue, por isso que tentamos aprimorar o máximo. E você que participa, mandando locais, mandando observações, tanto nos terrenos da prefeitura quanto terrenos particulares, você também ajuda a cidade a combater esse problema que infelizmente assola mais uma vez e com uma força muito grande esse ano na cidade de Santo Abaté.